E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a gente, sejam bem-vindos a mais um ano, estamos aqui de uma lada com The Simpsons, tape é da Alce, semana passada eu acho que eu não postei nenhum vídeo dos Simpsons, mas hoje estamos aqui, acabou a versão dos super-heróis, não consigo mais lutar aqui, mas temos ainda aqui uma missão, que eu tinha visto, cadê a missão? Mais cedo ela estava aqui, agora não está mais, mas tudo bem, né? Terminamos então a versão dos super-heróis, agora estamos na 4.25, 21.5 se não me engano, e agora eu tenho algumas missões para fazer, eu não consigo jogar mais dos super-heróis, mas tudo bem, estamos aqui com coisas grátis, olha só, o lixão do Springfield está grátis, então eu vou colocar ele aqui atrás do beco, deixa eu ver se cabe por aqui, olha ele cabe aqui, mas vai ficar atrás da mansão do Sr. Burns, então eu não sei, eu quero desbloquear isso daqui hoje, a gente vai desbloquear isso hoje, mas deixa eu ver onde que eu vou colocar esse lixão, acho que eu vou colocar aqui perto do negócio do porco, eu acho que pode ser legal, né? E a gente fecha uma ruinha aqui, show de boletas, não, não é pavimento, é rua aqui, e a gente fecha uma rua aqui, que eu acho que fica bom, né? Acho que fica bom. Então aqui estamos, tem gente tentando me adicionar na cidade, só que eu estou com a cidade lotada, já tem mais de 100 amigos adicionados, então eu não consigo adicionar ninguém, infelizmente, tá? Vamos lá então, o que eu tenho que fazer? Faço a Lisa planejar a campanha do Homer, essa daqui faço o Barner dormir na sarjeta, faço o Buck fazer alguma coisa, e eu tinha que liberar, aqui ó, faço o Homer liberar o túnel, então eu vou fazer ele liberar o túnel lindamente, olha lá, ele está indo lá liberar o túnel, ele vai falar turno, o túnel, olha que bonitinho, vamos esperar ele chegar lá pra gente ver como é que é, ó, ele está chegando, eu só não vou usar a rosquinha pra terminar, porque vai durar tipo 6 segundos, então não tem necessidade, né? Não tem necessidade, então vamos lá, ó. Vixi, ele vai colocar uma dinamite, o Homer é meio doido mesmo, né? Ele é meio doideira. Au. Liberamos! Obrigada, Homer, seu uso negligente de explosivos liberou o túnel. Já havia desmoronado antes certamente a estrutura, não deve estar firme agora, mas está aberto. Objetivo completo, então liberamos o túnel. Bem-vindo, Springfield Heights, por quem gostarmos de você, receba as suas primeiras expansões de terra grátis. Obrigada, grita Springfield! Faça o povo de Springfield trabalhar para produzir recursos, troque recursos por itens de luxo e colete pontos de valor de imóveis, acumule pontos de valor de imóveis para desbloquear prêmios. Glória Spring Club! Que loja é essa? Por que vendem efeitos sonoros de lutas rejeitados? Essa é a loja de imóveis dinamarquesa. Eles vendem imóveis de aparência cara e carne de cavalo barata. Classe por fora, brega por dentro. Essa é a minha clientela, alvo. Mas onde os que são brega por fora e por dentro vão comprar? Nós não podemos pagar esses preços. Então levante-se de trazer preguiçoso e arrume um segundo emprego. Todos nós temos duas ocupações de estilo de vida americano. Qual é o seu emprego? Corretora de imóveis. O primeiro emprego é modelo de ternos. Mais trabalho? Eu não gosto de estilo americano, por que não podemos fazer só uma vez e adotar o estilo canadense? E eu tenho aqui. Toque na loja para produzir imóveis. Use imóveis para construir um condomínio deluxe. Faça o povo de Springfield coletar os imóveis. Opa! Ai, o que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Olha só, coletamos os imóveis. Tenho que fazer isso duas vezes. Vou iniciar. E são tipo 30 segundos, beleza. Eu tenho que construir um condomínio deluxe. Condomínio deluxe. Ai, falta um aqui. Já temos um lugar para colocar o lixo. Agora você tem que levar até lá. Aqui está um caminhão de lixo. Não, mesmo que construíssemos um, ele não se moveria. Precisamos de lixeiros. De acordo com o plantão do governo, esse é um você. Sim, você é o comissário de saneamento. Eu me lembro vagamente de ser isso, mas eu não perdi esse emprego. Ou eu devolvi algo assim. Não, tudo terminou com você destruindo a cidade. Isso realmente parece familiar. Faça o Homer pegar o lixo. Mas eu tenho que terminar aqui, né? Oh, grande dia. Faça o dia a saraiar de rachar crânios de cobras. Vamos quebrar suas costelas. Faça o Homer ninja pulir a vara de golpear. Yes. Sr. Burns, tenho notícias Excel. A pronúncia certa é Excelente. Você esqueceu o lente. Não quer dizer que fiz cálculos no Excel e percebi que se construímos condomínios de luxo em vez de mansões, podemos cobrar o preço das casas completas por aqueles apartamentos glorificados para ricaços. Excelente. Agora eu posso colocar o condomínio de Lushkes. De Lushkes. Eu vou colocar ele aqui. Ok. São dois minutos, mas dois minutos é muito tempo para o viad, não é mesmo? Então a gente termina ele aqui. Compre uma expansão de terra e Springfield Heights. O que é isso? Imobiliária, terno vermelho, carro voador. 200 mil. Acumule pontos de valor de imóveis para desbloquear. Meu Deus, são 25 milhões. Oh, não consigo acompanhar os pedidos dos clientes e as devoluções. Acho que você ainda está seguindo as instruções corretamente. Pensei que era apenas cadeiras chiques inventadas por design. Desbloqueei o trabalho de Ned Flanders na loja. Iniciar, iniciar. Desbloquear. Depois eu posso desbloquear esses dois aqui. Só que olha só o preço disso. É muito caro. Eu só tenho 200 mil, gente. Não dá? Não dá? Produza recursos mais rapidamente. Vamos comprar essa pessoa aqui. Oh, eu posso colocar em algum lugar. Vou colocar para cá mesmo. Yes. Coletar. Uh! Ui, eu ganhei 1,75 milhões. Caraca, véi. Quanta coisa. Eu ganhei bastante recurso. Mas tipo, muito mesmo. Terminou aqui. E vou iniciar de novo. Essa galera, né? E aqui eu já posso obter, ó. Você precisa desbloquear o café primeiro. Onde que desbloquei o café? Oh, meu Deus. Eu não faço ideia. Mas eu gostei, hein? Achei sensacional. Vamos... Ah, aqui, ó. Eu compro com café. Aqui eu compro com celular. Acho, acho que essa área é um pouco mais difícil de liberar. Mas aqui o café. Então eu vou comprar o café por 10 móveis. Porque eu precisava do café, né? E deu. Ok. E agora eu posso pegar este pessoal aqui. Esta pessoa é o garoto das espinhas. Para desbloquear o café e fazer muitos cafés. Olha só. Vou desbloquear aqui. Iniciar. Ih, o negócio tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Tá ficando muito bueno. Estou tão cansado. Parece que não dormi nem um pestanejar na noite passada. Não que eu jamais pestaneje. Isso é o piscar de olhos, desejou a Isabel. De onde saem fazer super mais de culinária. Eu fiquei sonando ontem. Será que eu me lembrei de espreguiçar e de me hidratar durante o sono? Digamos que você dormiu no volante. Então eu assumi o controle. Eu não usei nenhum pisca-pisca. Nerd, nerd. Não faça tempestade em um copo d'água. O diabo não mora dentro da sua cabeça. Ele mora em São Francisco. Faça flanders malvado conjurar pimentas infernais. Eu tenho que fazer muitos móveis. Eu preciso de muitos móveis. Tipo assim. Muitos. Oi, meu aparecimento da vizinhança está chegando. Posso cheirar de longe? Permita-me tentar. Eu fiz um curso online de Sommelier sobre aromas nerds. Sim, eu sinto o cheiro de café aguado e o Wi-Fi grátis. Snip, snip. Limite de água de duas horas com a compra. Perfeito. Primeiro chegam os cafés, depois restaurantes de brunch, depois tosadores de cachorro, depois restaurantes de brunch para cachorros. Café. Toque no café para produzir lattes. Use lattes imóveis para melhorar o condomínio deluxe. Coletar latte. Tá aqui. Qual pronúncia você nem encostou no seu ovo de dodô? Em vez de dizer excelente, você ficou bagunceando acima da média. É mesmo, sinto muito. É que eu não me sinto tão entendiado. Faz tanto tempo que desde que eu tive um desafio de verdade ou até um inimigo de valor. Um Roosevelt ou um Carnegie ou qualquer um dos temples. Não suporto ver o senhor desse jeito. Sei que posso animar. Poderíamos conceder bolsas escolares a órfãos da faculdade de mentira. Fizemos semana passada e o tiro saiu pela culatra. Poderíamos congelar o Walt Disney e mostrar como está a animação hoje em dia. Não, ela virou geleia quando caiu energia na semana passada. Talvez você queira demitir algum funcionário subitivo. Você aí, trabalha para mim. Se disser, sim, será demitido. Se disser, não, a segurança será expulsada da minha propriedade. Uhul! Tarde de folgar. Isso não foi nada satisfatório. Talvez meus colegas riquíssimos que constituem 1% da população terão alguma ideia. Faça a Homer aproveitar o dia de folga. Faça o Airburns folhear a última edição de Hobbes. Eu tenho que terminar isso daqui, né? Muitas coisas para fazer, galera. Muitas coisas. Né? Gostei. Uhul! Faça a Lisa planejar a campanha do Homer. Esse daqui eu tenho que aproveitar o dia de folga do Homer. Isso daqui eu tenho que pegar o lixo. Mas são 4 horas? Jesus Christ! Não dá para esperar isso tudo, não, galera. É muito tempo. Muito tempo. Isso daqui. Mr. Burn foliar. Ai, ainda tem que terminar. Smithers! Essas empresas petrolíferas e iniciantes estão me enervando. Descubro uma forma de estancar a produção. Você não pode vencer os juntos, senhor. É isso, Smithers. Vamos destruir aquela Texan irritante com um terremoto causado por fratura no solo. Não foi isso que eu quis dizer, senhor. Agora temos que encontrar um desses nerds para descobrir como fraturar. Faça o urbanos contratar alguém para estudar o solo. Mas ele tem que fazer isso aqui primeiro. Muitas coisas para serem feitas. Eu posso melhorar o condomínio. E aqui ele tem que folhear isso daqui. Beleza. Eu vou iniciar. Desbloquear. Ai, eu posso desbloquear a Lisa. Luke, você teve alguma sorte em charouro? Não parece que eu nunca vou abrir a minha reserva. Estou triste. Uma canção sobre o menino que eu queria. Beleza. Você escreveu uma canção sobre sua dor. Não, só existem dois tipos de canções de cowboy. Menino não encontra ouro para pegar a reserva. Minha picape me trocou por outro homem. Faça o Luke. Tocar a canção da trilha. Beleza. E aqui são quatro horas. Vamos terminar logo, não é mesmo? Nós estamos fazendo várias coisas nesse episódio. Estou adorando. Já tinha os particulares fundações para financiar campanhas políticas de anéis de esquinas. Só não consigo ler. Diamante de sangue. Bah. Eu prefiro jogar meu dinheiro fora de desperdiçarem frivolidades como essas. É isso. Coletar. Sr. Burns, acho que eu tenho um projeto perfeito onde você pode gastar seu dinheiro. Tardinho, mas garotinho, já achei um projeto. Sabe se projeto de seis para escola que as crianças conseguem um calo de papel machê? Você está investindo em projetos de escola? Deixa eu explicar melhor. Não sabe aquela música que diz Não existe montanha tão alta. Ativismo ambiental. Estou construindo uma montanha feita de dinheiro. Talvez eu devesse ter falado isso logo no começo. Então, em vez de usar a sua vasta fortuna para melhorar a sociedade, você vai só empilhar um monte de dinheiro. Agora você entendeu. E eu pensando que você não fosse concordar. Olha, Lisa tem que ficar brava e ele tem que fazer a montanha. Aliás, tem que colocar a montanha de dinheiro do Sr. Burns. Custa cinco mil. Jesus Christ. Caríssima. Caríssima. Olha lá. Dá. Maior sequoia do mundo. Veja a maior sequoia de Springfield crescer. Onze níveis de melhoria até a altura máxima. Mande o povo de Springfield despejar terra e fertilizante. Desbloqueie um traje exclusivo. Paralisa e mostre seus amigos e seu amor pelo meio ambiente. Gente do céu. Eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Faça a Milhouse olhar a árvore. Sério. Faça a Lisa desapontar Milhouse com o abraço da amizade. Coletar. Ela tem que fazer isso daqui. E são três horas. Nossa. Deixa isso daí aí por enquanto. Que a gente tem que terminar as outras coisas. Faça o Homer pegar o lixo. Homer. Alguns segundos não vou gastar. E eu tenho que fazer isso daqui. Vou fazer essa montanha logo. Custa cinco mil. Nossa. Cara demais da conta. Onde é que eu vou botar essa montanha? Eu arrumo, né? Vou colocar ela aqui mesmo. Vai ficar bonita aqui. Show. Coloquei a montanha de dinheiro. E depois eu tenho que fazer a Alisa ficar brava com o Sr. Burns. Ele vai terminar isso agora. Lindamente. A gente tem que terminar tudo isso aqui, né galera? Melhor o condomínio para o nível dois. Vamos fazer isso. Olha só. Para o nível dois. Nove rosquinhas. Vai ficar topíssimo esse condomínio. Olha que lindo. Você ganhou quinhentos mil. Oh porcaria. Minha carteira está cheia demais. E não está fechando. Rápido querida. Vamos comprar essa cobertura com suete. Não papai. Que nojo. Não posso filmar o meu próximo show de reality em um condomínio. E as pessoas esperam um certo nível de classe na TV reality. E mais eu preciso de algo grande e bastante com espaço para uma câmera de confissão embaixo d'água. Coletar. Este túnel é para Springfield Heights. Heights. Não está melhorando a sua aparência externa. É uma pena não haver possibilidade de mudar o túnel de lugar. O túnel pode ser movido para qualquer posição nas montanhas. Como que eu faço isso? Deixa eu ver. Olha só. Eu posso colocar ele em qualquer lugar. Sensacional. Vou deixar ele aqui por enquanto. E quando a gente aumentar isso. A gente muda as coisas de lugar. Beleza. Mas galera. Acho que eu vou deixar este episódio por aqui. Porque parece que ele está bem grande já. Né. O que é isso aqui? Melhor o condomínio deluxe para nível 3. Agora é nível 3. São 64 rosquinhas. E eu ganho mais 1,1 milhão. Então eu vou melhorar. Porque vale a pena. Né. Temos bastante rosquinhas por enquanto. Então melhoramos o condomínio. Eu ganhei 1 milhão. Coletar. E é isso. Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei. De se inscrever aqui no canal. Seja uma inscrita ou inscrito. E de comentário aqui abaixo o que vocês acharam do episódio. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.